Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Walter Ekinara Se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo Você fortalece muito o canal pra você acompanhar os vídeos que eu vou tá trazendo No vídeo de hoje eu vou tá indo com o meu irmão lá no tatuador dele O bichão vai mandar um tatuador no pescoço, braba Se eu não me engano ele vai mandar um... acho que é uma águia É, eu acho que é uma águia, que ele vai mandar bem aqui, ó O bichão tá gembrando o pescoço, tá na pitiche Eu tenho vontade de fazer tatuagem só no rolo É... eu tenho muito receio de fazer um trampo e me arrepender Então eu acabo que fico pensando demais e acabo que tô mais de ano já enrolando Pra não tatuar e não tatuar nada, mas um dia vai chegar o dia Um dia eu tomo coragem, aí já era Mas vou começar fazendo, acho que ano que vem eu faço uma tatu Tipo, nada muito grandão, só pra ver qual é que é, se eu curti, aí já era Eu mando várias, mas é isso aí, já trocamos de roupa aqui Vou de chinelão e deixa eu falar pra vocês Já perdi seis quilos já E a prova é isso aqui, ó Meu, meus shorts, minhas calças Tá tudo caindo Eu tô aqui, ó, na base do barbante Se liga só, se deixar, fio O negócio é pra lá no joelho Mas é isso, faz parte, né? O foda é quando você tá secando, você começa a se sentir muito magro Tá ligado? Tipo, mano, eu perdi seis quilos, então Querendo não agarrar um pouco de volume Né? E você se sentir na camiseta, mas tá tranquilo O importante tá na trinca Mas que o pinhão, porra, esse processo aí de secar é estranho demais É igual eu falo, de camiseta parece que tá mal frangão Fica da hora de ser em camiseta, né? Trincadão, opa, mas eu de camiseta, meu Fica parecendo Olha aí, fica com shape de carteiro Frangão Mas aí, vamos lá Vamos ver o meu irmão tatuando Vou mostrar alguns trechinhos pra vocês Eles vão conhecer o trampo do Juninho Que é o cara que tatua ele Manda benzão Conheci ele já tem um tempinho já E, meu, ele tem evoluído cada vez mais Fico muito feliz, o cara é sangue bom demais É da hora, né? Você ver uma pessoa se dedicando ali ao que ela faz E obtendo bons resultados Melhorando o trampo Isso é louco O cara tem um puta potencial E vai longe E até depois Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se vocês puderam acompanhar um pouco do trampo que rolou no meu irmão. O Juninho está tatando demais. Felizão por ele. Muito sucesso na caminhada dele. E é isso, galera. Tamo junto. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. E muito importante, apoie seu amigo, as pessoas que você conhece que está ingressando em alguma profissão ou trabalha de alguma coisa. Isso é muito importante. Isso aí serve de incentivo para a pessoa. E, porra... Não arranca pedaço, velho.